Confira agora as informações que vão estar no Boc News deste final de semana. E você já sabe, você encontra os jornais em residências, bancas e nos principais pontos comerciais da cidade. E o nosso editorial aborda as consequências políticas advindas da morte trágica do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que esse ano disputaria, junto com Dilma Rousseff e Aécio Neves, o Palácio do Planalto. Sua morte gera uma reflexão sobre a carência de novas lideranças políticas existentes no Brasil. De certa forma, Eduardo Campos, ainda pouco conhecido aqui no Sudeste, teria um discurso novo, teria um discurso ao lado de Marina Silva, para dar novos caminhos ou nova opção política ao país. E você vai conferir agora com a nossa repórter, Nara Assumpção, os outros assuntos que vão estar no jornal e a nossa matéria de capa. Exatamente, Shalom. E como não poderia ser diferente, a nossa matéria de capa aborda essa tragédia que aconteceu aqui na cidade, envolvendo o candidato pelo PSB, Eduardo Campos, mais seis pessoas que estavam na aeronave. E a gente fala da questão de uma discussão que surgiu por conta disso, que é a questão do espaço aéreo aqui da região, se realmente suporta ou não um aeroporto ali no Guarujá, na base aérea de Santos. Realmente, Nara, é um assunto muito relevante, preocupante e com certeza teremos muitos desdobramentos a partir de agora, né? Realmente. E uma outra matéria também que a gente aborda é a questão das pessoas que moram ali, das casas, como que fica, quem que indeniza essas pessoas. Uma matéria que a Natasha Guerris, junto com a Cristian Lube, vai trazer também nessa edição. E também, aproveitando o gancho, terça-feira começa o horário eleitoral gratuito na televisão. E a gente ouviu alguns especialistas que analisam esse momento cenário, que mudou completamente, por conta principalmente desse acidente, e como que os candidatos vão suportar de agora em diante. Legal. E temos também matéria de esportes, nós temos um Santista que vai disputar o Rali dos Sertões, e como sempre, toda a agenda de cultura, de cinema, que você vai encontrar no Boc News deste final de semana. Então não perca a edição deste final de semana. Acesse bocnews.com e também nosso canal no YouTube e faça sua inscrição. Um ótimo final de semana.